Olá, meu nome é Luiz Santos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre a realidade de Angola, a realidade do povo angolano. O povo angolano vive aprisionado. O povo angolano vive aprisionado. Isso não significa dizer necessariamente que você, angolano, angolana, mora atrás das grades ou entre quatro paredes, num quarto, na prisão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você é aprisionado pelo próprio governo, a pessoa que você elegeu para estar no poder. Sim, ela maltrata você, desrespeita você. E lembrando que você trabalha para sustentá-lo. Enquanto ele tem uma vida boa, um carro bom, boa alimentação, boas viagens, etc. E sabe de onde vem esse dinheiro? Vem você que dá esse dinheiro, você que coloca esse dinheiro no bolso dele. Não estou falando que você é culpado, não. Você não é o culpado, você elegeu ele porque você confiou nele ou ela. Só que em contrapartida, ele ou ela, os políticos corruptos que estão no poder angolano, que roubam milhões e milhões, eles traíram você, traíram a sua confiança. Prometeram uma coisa e simplesmente não cumpriram até hoje. Você é aprisionado, você é um prisioneiro ou uma prisioneira porque se porventura você saindo por aí cobrando o que é seu por direito e falando aquilo que você por direito deve falar, já que é um país democrático, você colocará a sua vida em risco e a vida da sua família. É verdade, você sabe o que eu estou falando, é verdade. Sim. Passei muita dificuldade enquanto estava em Angola. Até então, quando eu me mudei para os Estados Unidos. Aqui tem uma vida boa. Graças a Deus. Tenho boa refeição. As taxas que eu pago, em contrapartida, eu tenho retorno, as estradas são boas, meu carro não quebra fácil, por conta das estradas com buracos, não. Pago de forma justa e recebo de forma justa também. O que custa investir nas coisas básicas, o governo? Na saúde, na educação. Milhares e milhares de pessoas morrem. Por doenças que não são graves, mas por falta de tratamento, simplesmente a pessoa perde vida. E o governo não está nem aí, meu amigo. Confie em mim, não está nem aí. Portanto, eu estou aqui para falar para você acordar, para você sair dessa prisão que você está há anos. Vamos lutar para que os nossos filhos e os seus filhos tenham um futuro melhor. O fato de eu sair daí, não significa dizer que eu não posso, não vou lutar por vocês. Vocês são o meu povo, eu sou daí. Somos um só povo, uma só nação. Portanto, eu estou pedindo, e não muito o que eu estou pedindo. Compartilhe esse vídeo. Porque enquanto as coisas não melhorarem, enquanto eu não ver o sorriso no seu rosto, nos seus lábios, de alegria, de felicidade, eu continuarei gritando alto, pelos seus direitos, defendendo os seus direitos, sim. Não é uma obrigação, não. Estou fazendo isso por amor. É porque eu não gosto de injustiça. É isso mesmo. Portanto, nas próximas eleições, lembra-se de votar de forma correta. Mas, por outro lado, eu entendo você. Quando pensamos que é certo, não é certo. Infelizmente, como eu disse, eles traem a nossa confiança, a nossa confiança, aliás. A sua confiança. Então, eu quero te dar uma... Eu quero te dar uma dica. Não decepciona. Não fique decepcionado e não desista jamais. Sabe por quê? Porque eles aprisionaram o seu corpo, ou a sua mente, mas não o seu espírito. O seu espírito é livre. Vai e vem para onde e quando quiser. E através desse, através desse, nasce a esperança. Muito bom, né? Nasce a esperança. Esperança. Esperança é a última coisa a morrer. Devemos ser esperançosos até o último milésimo de segundo. E não devemos nos oferecer, ou seja, desistirmos fácil. Portanto, eu peço que você não desista. Luta comigo. Fica comigo. Porque juntos somos mais fortes. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Vamos mudar a nossa nação. Vamos mudar Angola. Para melhor. Vamos melhorar as escolas, os hospitais, as prisões. Dar melhores condições de vida para a população. Ter uma vida digna. O que não significa dizer ter milhões de casas. Casa, carros, ou milhões de dinheiro. Estou falando de uma vida digna. Ter café da manhã, almoço, janta. Ter um carro bom para você poder se locomover do trabalho e voltar para casa. Prover pão para a sua família. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou me referindo. Então, eu conto com você. Um forte abraço. Abra o seu olho. Compartilhe esse vídeo. Juntos somos mais fortes.